Olá pessoal, no vídeo de hoje eu ensino você a preparar uma receita bem diferente, rondele de berinjela. No recheio eu usei presunto, queijo, creme de ricota, tomate e cenoura, mas você pode adaptar para aquilo que você mais gostar. Quero também dar aquele recadinho de sempre para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque você vai receber as atualizações muito mais rápido e vai colaborar também para o crescimento do canal. Eu convido também vocês a conferir o toquepaladar.com.br para ver essa receita completa. Outras também estão aqui no canal. 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 Outras também estão aqui no canal.